Como é que a gente quebra o espírito da Sitra Arca do outro lado, quando o nosso coração se quebra? Quando a gente quebra o nosso orgulho, a gente quebra o lado negativo que tem dentro da gente. E como que se quebra o coração? Então, um pouquinho é através de sofrimentos e jejuns, principalmente da nossa geração, que não temos força para jejuar, como o rei Davi, por exemplo, que ele jejuou tanto que ele conseguiu matar o extinto mal através dos jejuns. Como ele falou, a palavra halal tem o sentido de defunto, de um corpo morto, que ele matou o extinto mal, ou halal no sentido de ouco, que não tinha o espaço negativo, não tinha nada, que ele acabou com o etc. De tantos jejuns e elevação que ele fez. Mas isso é algo do rei Davi. Nossa geração é diferente, como já explicamos. Na nossa geração, os jejuns tem que ser de não fazer besteira, de não falar besteira, de não ouvir besteira, mas não justamente ligado à comida. Mas a principal maneira de chegar à humildade não é essa. É verdade que isso faz parte dos jejuns, desses desafios, mas a principal maneira é submeter o coração, realmente fazer contas, e chegar à conclusão que a gente tem que melhorar, chegar à conclusão que eu não estou completo, não estou bem. Posso melhorar ainda muito. Mare de Husband, ser donos de contas, se aprofundar, pelo menos um bom tempo no dia ou na noite, antes do Tecuno Hatsot, por exemplo, pode ser no Shema antes de dormir, o que ele fez com os pecados deles, o que a pessoa causa com o pecado, a Shekinah está no exílio, como a gente explicou. Você está pegando o rei e levando ele para a situação mais baixa. Isso está causando a sua alma, a sua divina também, que é da fonte da vida de Hashem, desceu para o lugar da morte, para o lugar da Tomá, para os salões da Citra Arra e virou carruagem, virou um veículo para Tomá, para receber toda a vitalidade dele. Como a gente falou que a pessoa pode escolher se ela quer receber a vitalidade do lado positivo, do lado negativo, através dos pecados. E é isso que nossos sábios falam, que os lexaim, mesmo na vida, são chamados de mortos. O que quer dizer? Porque a vida deles não vem da vida. Não vem do lugar verdadeiro da vida, vem da fonte da morte, da Tomá, do lado negativo. E agora a gente vai entender uma outra coisa, um passu que fala assim, que os mortos não vão louvar a Deus. A gente sabe que existe uma proibição de você desprezar o pobre. Se o pobre não tem alguma coisa a chegar, ah, você não tem, eu tenho. Se você chegar para um morto que ele não tem como rezar e falar, ah, vocês não podem rezar, eu posso rezar, é proibido. Tanto que é proibido você, no cemitério, na frente do túmulo, colocar um tefilino, por exemplo, porque ele não tem como fazer isso. Então, na verdade, esse versículo que fala, os mortos não vão louvar a Deus, não está falando dos mortos fisicamente, sim, está falando dos lexaim, que na vida também não são chamados de mortos. Eles não conseguem louvar a Deus, por quê? De tantos pensamentos estranhos que atrapalham ele, que enquanto eles estão lexaim, enquanto eles não estão querendo te chuvar, não estão querendo melhorar, não dá, tem essa barreira. Mas no momento que a pessoa quer melhorar, que ela quer voltar, então ela consegue louvar a Deus, ela consegue se aproximar, mas ela precisa quebrar essa barreira, ela precisa ter essa anulação, reflexão para voltar em te chuvar e conseguir realmente louvar a Shema e se reconectar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL